Fala galerinha, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Jack, né? Isso aqui é o do MaguTatu, o vídeozinho de hoje você já viu na Thub aí, né? Eu vou estar apresentando para vocês aí uma maquininha que eu estou com ela para fazer um teste. Se eu curtir, eu vou ficar com ela. Essa máquina é de uma amiga minha, ela está querendo vender. E ela deixou comigo aqui para eu poder utilizar e ver se eu vou gostar dela, né? Se eu curtir essa maquininha, eu vou ficar com ela. E vou mostrar para vocês agora qual que é essa máquina, né? De repente você está aí querendo comprar uma pen e curta. Deixa o like para fortalecer aí o corre do canal, que é nóis, hein? Deixa um comentário aí para ajudar aí com os algoritmos. Agradeço de coração. Partiu-se, bora para o vídeo, só está... Eita, moleque doido! Então, galerinha, vamos lá. A caixa dela é essa daqui, ó. Não tem marca. É um modelozinho que ela comprou no Mercado Livre. Você pode encontrar lá também. Tem várias cores. Ela vem com o nome na caixa aqui, Tattoo. Simplesinho. E vem a máquina, né? Está aqui, ó. E vem o cabo RCA. Demorou? Vamos tirar aqui só para mostrar, mas... Só um cabinho. Cabinho RCA comum. Está grande, pelo jeito, né? O RCA e o plug. Os passos são de lado de cá na caixa. E ela está aqui nesse outro saquinho. Assim que eu pude notar em comparação, hein? Ela com a Rocket. A comparação com a Rocket é que ela é mais pesada. Quando ela é mais pesada, para mim, já se torna um pouco mais confortável para trabalhar, galera. Ela tem escrita aqui nessa parte do meio, galera. A palavra Tattoo. Tem uma estrela e tem a palavra Tattoo. Essa máquina está nova, na minha opinião. Ela utilizou, se não me falha a memória que eu presenciei. Ela só utilizou uma ou duas vezes. Foram pouquíssimas. E hoje vamos fazer o teste com ela aí. Eu acho que eu vou curtir. O esquema do motor dela é diferente da Rocket, né? Ele roda aqui, no caso, para baixo. Consequentemente, o motor é um pouco maior. Um pouco mais forte também. Acredito que eu vou curtir por conta disso. Por ela ter um pouco mais de força. E é isso aí. Vamos ver do que é que ela é capaz aí, né? Vou lançar um trampozinho com ela. Não vai sair nesse vídeo aqui, mas aí eu ponho no próximo vídeo para poder vocês verem. E quem curtir, dá uma pesquisada lá no Mercado Livre, galera. Tem lá. Eu não sei como tu vai colocar o modelo. Se eu encontrar aqui um lá no Mercado Livre, eu vou deixar o link fixado aí nos comentários. Demorou? Vamos ver, né? Vamos ligar, bichinha. Acabei de ligar. Está na fonte ali. Agora, a bicha é calada, viu, galera? A custa de cadela é muito boa. Escuta só. Não sei se está dando para vocês ouvirem. Muito caladinha. Está em oito ali. Eu não coloquei o cartucho ainda. Eu vou botar um cartucho para testar. Deixa eu buscar esse cartucho aqui rapidinho de teste. Galera, eu coloquei o cartucho que eu tenho para teste aqui e já descobri duas coisas que já não gostei nela. Eu não sei se é o cartucho, né? Que é o modelo que pode não ser compatível, não sei. Mas assim, ele travou direitinho, sem forçar, sem nada. Só que eu acho que o pitoquinho do cartucho aqui em cima é muito grande, porque a agulha não guarda toda. E tipo, não tem como trabalhar com a agulha assim para fora. A agulha tem que entrar toda para o bico, né? E a outra parada é esse giro aqui, que regula aqui a agulha. Esse giro que regula a agulha, galera, ele não tem aquele estalinho da trava, né? Para ajudar você a deixar em uma posição boa, né? Você escolhe a linha na travinha e dá bom. Aqui não. Você vai girando e a peça é lisa, ó. Ela vai girando liso. E a agulha não guardou toda. Ó, ela trabalhando normal. O motor é forte, realmente, e tá ali, ó. Tá em oito. Trabalhando em oito, ela funciona massa, pelo que eu tô vendo. Não sei se a aplicação vai ser boa também. Mas, enfim, o que é que eu acho que eu vou ter que fazer para conseguir tatuar com ela? Vou ter que tirar um pedaço desse batedorzinho aqui. Vou dar um corte aqui com alicate e vou colocar novamente para ver. Pronto, galera. Da forma que eu falei, ó. Cortando o pedacinho lá do cartucho, ela ficou de boa. Aí é como se a haste do cartucho fosse grande demais para a rosca dela. Ela não consegue o ajuste para guardar a agulha. Agora testar, né? Testar para ver se ela tem uma aplicação boa. Duas pontinhos negativos, mas é isso aí. Vida que segue. Vamos ver qual que é ela trabalhando na prática. Valeu, até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu trago ela para você já ir em ação, hein? Vamos ver o que é que rola. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí